Música Eu estou aqui no estande do Colégio Politécnico e a gente vai conversar agora com o pessoal do curso técnico em agroindústria. Eles estão expondo aqui alguns produtos e algumas coisas para a comunidade. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Sandra. Sandra, tu és aluna do curso? Sou aluna do curso, sim. E aí, explica para a gente o que vocês estão trazendo aqui para mostrar para o público. Nós estamos mostrando um pouco do que a gente diariamente aprende no curso, que é a produção de produtos de origem animal, o processamento desses produtos, vegetal e a parte de panificação também, que é a parte com cereais que a gente lida. A gente pega o produto do produtor e transforma ele em produtos que sejam vendáveis para o mercado. É um curso, nós estamos adorando, porque é um curso bastante prático, que o mercado de trabalho é bastante amplo. A gente tem condições de trabalhar em indústrias, na parte de processamentos e também no controle da qualidade, que é bastante frisado nesse curso. E você, como é que é seu nome? Renata. Aluna do curso também, Renata? Aham. E aí, o que você está achando do Descubra UFSM? O pessoal tem vindo aqui? Tem, tem até que tem bastante procura, assim, que chama bastante atenção essa parte dos alimentos, né? As pessoas gostam e chamam atenção. E a gente produz muita coisa interessante e diferente, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma geleia de rosas. Ela é bem diferente e chama atenção, né? São coisas bem diferentes. E o que mais que vocês têm aqui? É só uma amostra mesmo ou o pessoal pode provar alguma coisa? Não, só demonstração, né? Daí tem iogurte, depois eu tenho aqui um doce de leite, tenho conserva, seleta de legumes. E tudo são vocês que produzem, então, em conjunto com os professores? Isso, aham. A gente aprende tudo em aula, a maior parte a gente pratica nas aulas. Tá bom, obrigada. Eu vou falar agora com a Vanessa, que é professora do curso. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo bem. E aí, fala pra gente qual é a importância, né, de demonstrar o curso e de mostrar pro pessoal o que vocês fazem em aula. É muito importante pra ver os produtos que a gente desenvolve lá no Colégio Politécnico. A gente tem uma excelente infraestrutura nessa área de água indústrias. A gente tem uma água indústria de frutas, hortaristas e derivados, uma água indústria de carnes e derivados, leite e derivados, onde a gente faz os mais diversos tipos de produtos, né? O nosso objetivo maior é o ensino, né, pra que o aluno aprenda a produção, só que além da produção a gente trabalha na área de controle de qualidade, né, desenvolvimento de novos produtos, na área de análise de produtos. Eles fazem análise laboratoriais pra ver se os produtos estão dentro da legislação, pra ver a qualidade do produto. Então, o nosso curso de água indústria é um curso de dois anos, com um grande número de aulas práticas, onde o aluno vai realmente aprender a prática, que é o que a indústria tá buscando hoje em dia, pessoas com práticas, né, com prática pra desenvolver trabalhos novos na indústria, pra colaborar com o desenvolvimento da indústria e pra desenvolver produtos de qualidade, que a gente não ensina só a produção, mas ensina o controle da qualidade desse produto, né, e as formas de qualidade, e produzir um produto dentro da legislação. É isso aí, muito obrigada, Vanessa, parabéns pelo trabalho. Tá bom, muito obrigada. Bom, esse foi então o estande do curso técnico em agroindústria do Colégio Politécnico da UFSM. Vitória Londra, do Descubra UFSM, para a TV Campos.